Chore em meus braços, não tenha receio Chore pra desabafar sua mágoa de novo Eu sei que vive sofrendo por quem me despreza É triste gostar de alguém que não tem amor Há tempo que venho notando sua convivência Com um homem que sente prazer em machucar Somente aparece em casa quando é madrugada Trazendo sonjeira de outra pra você lavar Volte pra fora do peito deste amor vadio É melhor um coração vazio do que cheio de amor vulgar Confesso que ao lhe ver sofrendo sofro o mesmo tanto Este homem não vale seu pranto Conte comigo quando precisar Auuu Auuu